E eu vou começar o programa desta manhã com o Júlio Cruz. Como eu falei pra vocês, amanhã é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes e nós vamos mostrar pra vocês que é possível fazer, por exemplo, um pudim de leite que acho que é a sobremesa mais famosa, né, Júlio, do Brasil? É, olha, todo mundo faz pudim de leite em primeiro lugar. Todo mundo gosta, todo mundo faz. E olha que resultado bonito. Lindo. Você fala que é diet? Não, só que esse é bom, é gostoso e quem tem diabetes, por exemplo, pode comer, tá bom? Exatamente. Por isso que nós estamos fazendo a receita. Vamos lá então, Júlio, como é que eu faço? Bom, nós estamos usando aqui no substituto do açúcar o adoçante forno e fogão. Forno e fogão é um tipo de adoçante que você compra pra fazer as suas receitas. Bom, eu tenho aqui na panela a querida Claudete. Sim, Júlio Cruz. Nós temos aqui o adoçante pra forno e fogão, é importante dizer isso, senão não dá certo. Você vai colocar numa frigideira, numa panelinha... Mexendo, coisa que eu vou fazer pra gente não atrasar, que hoje tem muita coisa no programa. Enquanto você vai pra fazer a calda, eu vou fazer aqui, Claudete. Vamos lá. Ele vai usar uma chiquinha e meia de chá de leite em pó desnatado. Você já tem essa calda pronta? Eu tenho ela do lado pronta. Ah, então não preciso ficar aqui hoje. Então vamos desligar o fogão e sair fora disso aí, né? Desliga lá, tá? Taticidade é a ordem do dia. Porque ali não é só derreter? É. E ele derrete, eu só quero que você me mostre. Derrete como outro? Não, esse adoçante... Não, Claudete, esse adoçante... Mas eu já vou desligar aqui. Tá. Esse adoçante, ele fica... Aqui, ó, Renê. Ó, nossa câmera. Ele fica assim, douradinho. Nossa, fica mais bonito aí, né? É, ele fica dourado, tipo um floquinho dourado, Claudete. Aí o que acontece? Na hora do floquinho dourado, é que você põe a água e vira o caramelo, ó. Leite em pó. Ah, ok. E quanto você coloca de água lá? Eu coloco 3 quartos de uma xícara. Se você quiser um pouco mais alongado, uma xícara inteira. Quando ele tá virando o caramelo, você coloca a água e espera derreter. Ele não derrete, ele fica dourado, flocado dourado. Aí você põe a água e ele instantaneamente vira um caramelo. É muito legal. Muito legal. Bom, depois do leite em pó, querida Claudete... Vamos lá. Uma xícara e meia de chá de leite em pó desnatado, 3 xícaras de chá de leite desnatado. Legal. Uma xícara de água fervente. É, eu já vou aqui dar uma batida pra... Pronto, misturou. Valeu. Água fervente, é só pra dar uma mexidinha. Aí põe água, tem que ser fervente, gente. É? É, pra ajudar a emulsionar o adoçante, ó. Tá certo. Aí eu dou aqui mais uma... Ele já colocou o adoçante, que foi uma xícara de chá, não é isso, não? Exatamente, ó. De adoçante culinário. Deu outra misturadinha da água quente, que mais que vai, Claudete? É adoçante culinário em pó, tá bom? Pra você comprar. Isso. Seis ovos. Seis ovos. Pinteiros. Pinteiros. Usa também. Uma colher e meia de sobremesa de margarina light. Será que vai caber tudo aí, Júlio? Ah, vai. Eu tenho fé. Eu tô vendo que não posso pirrar. Eu tenho fé. Você tá vendo que espirraza? Tem que ter muita fé, né? Por isso que você deu aquela afastadinha, Claudete, minha querida. Sim, Júlio Cruz. Já tô longe, né? Não precisa, Loura. Nós estamos juntos. Tá bom. Uma colher... Ai, medo. Olha, quem já viveu muito sabe, né? Eu já tive especialista em champanhe, abrindo champanhe e me dando banho. Então eu tenho medo. Uma colher e meia de chá de essência de baunilha. Aqui eu tô usando a branquinha. Uma colher e meia de sobremesa rasa de amido de milho. Vai ajudar a espessar. Tem que colocar? É, tem que colocar o amido pra ele ficar mais firminho. E aqui você vai bater, ó, tranquilinho, na maciota. Ó, ó, ó. Faltou um ovinho que vai agora... Eita, beleza! Agora é isso mesmo. Milimetricamente... Vai, Júlio. Tá pronto, tá pronto. Milimetricamente pensado. Aí, depois que você bate isso tudo, minha querida Claudete, você vai pegar uma assadeira no banho-maria. Vai colocar aquele seu caramelo legalzão. Ó lá. Ó lá, caramelo legalzão, da cor que você quiser. Vai colocar o conteúdo. E você não colocou nas beiradas, não vai? Não precisa. Ô, ô, ô. Isso aqui é uma receita mágica, Daiti. E vai para o forno ou não? Cobre com papel alumínio e vai para o forno em banho-maria. E dá duas dessas. Dá duas dessas e eu tenho aqui. Ó. Duas iguaizinhas a essa forma que não é tão grande. Ou um grandão, né? Isso. Ó lá. Aí. Ô, filho. É lindo. Quer assustar papai, meu filho? Como digo, o pai tá um. Agora é assim que fala. Pai tá um. É isso, ó. Bonito, hein? Agora eu preciso experimentar para ver se não ficou com gosto de adoçante. Será? Sei. Será que fica com gosto de adoçante? Acho que não. Acho que não. Mas isso aqui eu passo agora. Essa data, gente, amanhã, dia 14, né? Foi criada, que é o Dia de Combate ao Diabetes, para conscientizar sobre os problemas que estão associados à doença, viu? Um pedacinho delicado para uma mulher delicada. Uma colherzinha. Mas é pão duro, viu? Por que pão duro? Olha isso. Sabe por que eu sou pequenininha? Não, é compatível com a sua delicadeza. Você é uma mulher delicada, merece um pudimzinho assim, igual. Um pouco mais de caralho. Tá bom. Não é? Não passa? Olha se eu colocar esse caramelo direto da panela. Olha que delicadeza. Julio, não estamos exagerando no tempo? Tchau, tá? Tá uma delícia. Curtiu, curtiu, gostou, rolou? Uma delícia. Eu já volto aí, tá bom? Receita 1 paga. Eu já volto aí, tá?